Uma meta profissional e uma meta pessoal pra 2023? Conta pra gente. É... Nossa. Viu só quem falou que queria um roteiro de surpresa. Pergunta complicada, deixa eu ver. Uma meta pessoal pra mim. Seria bom, mas não depende de mim, né? Acho que... Acho que é manter vivo. Acho que é a meta... Acho que é a principal meta. Manter vivo. Concentrar e não morrer. Porque ultimamente eu tenho testado bastante. Pelo amor de Deus! Sabe? Você podia ter falado tentar manter minha rotina de acordar cedo, você podia ter falado qualquer coisa. Mas eu não sei, porque eu posso descobrir daqui uns meses que eu não gosto de acordar cedo de fato e eu mudar. Então você não gosta de acordar cedo. É, tô testando. Agora me manter vivo é uma necessidade. Então, a meta é essa. E a meta e meta profissional acho que tem o 100k do canal. Gente, ele tá falando sério. Por favor, já se inscreve. Porque quando eu for falar pra ele... Ô, Vitor, o que você quer saber agora? Pode saber do ao vivo, já com surpresa? O que? Pode. Então, assim, eu conversei com o time internamente, né? É. E a gente quer que a meta de final de ano... Eu vou te dar opções, tá? Maria Eduarda que começou com isso. Leve a gente pro Jalapão. Jalapão? É. Tá? Onde fica o Jalapão? Enfim, é praia, é bonito. É praia? É. Não é praia, Jalapão. É praia? Não é praia. Tem praia. Tem piscina natural. Enfim, é no meio do... É uma experiência. A gente já fez uma trilha de 25km. É. Entendeu? Ô, Buenos Aires, assim, a gente pode ir pra algum lugar. Tá. Então, por favor, coloca umas metas mais realistas pra gente, tá bom? Colocar 100k no YouTube não depende da gente. Acho que depende. Então, por favor, gente, se inscreve no canal. Isso, se inscreve. O livro. O terceiro livro. É, o terceiro livro, é uma meta profissional. Esse ano vai sair e esse livro vai ser vai ser mais polêmico do que qualquer coisa que eu tenha dito aqui nesse podcast. Já tô me preparando. E eu já preciso de um advogado. Tá bom, gente? Ficou sério. É, outra pessoa também me falou isso. Minha amiga de marketing divulgou pra mim e falou assim, já, sendo um jurídico pra esse livro? E eu tô, tipo, assim... É, realmente. Me falaram isso também. Mas, seja o que Deus quiser. A gente escreve os nomes com asterisco, igual o pessoal escreve no TikTok. É. Eu acho que a gente não pode sofrer por antecedência, né? Uma das coisas do estoicismo. Se tem uma pessoa em... Gente, aqui, ó. Ontem eu fiz essa analogia, a pessoa adorou. Pedro Scubi e Luana Piovani. Entendeu? Pedro Scubi? É. Porque o Pedro Scubi é um tipo de vibes, entendeu? Se tem alguém de boas, que é tipo assim, calma, Ariadne. Eu vou escrever um livro. Calma, Ariadne. Esse é o problema lá na frente. Tem uma pessoa que já tá ligando pra três advogados explicando o projeto e assinando um contrato jurídico. Entendeu? Mas tem que chutar bola e correr atrás. Acho que é essa nossa filosofia. Ele fala onde ele quer chutar a bola e eu já tô correndo pra ver aonde a bola vai acertar. Se for num vidro, eu vou tentar virar ela do gol. Entendeu? E acho que são basicamente esses dois, assim. Não morrer. Entregar o... Bater sem cá no YouTube. Terceiro livro. Isso. Aí tem outras coisas que não são nem metas, né? Eu diria que são... Obrigações. Obrigações. Por exemplo, entregar um Copfest incrível. A meta é entregar a melhor edição do Copfest. Então, a melhor edição. Mas isso é normal. Eu nem coloco isso como meta. É, eu vou comemorar meus cinco anos de empresa no Copfest. Entendeu? Eu vou falar assim, caramba, os outros foram bons, mas esse... Exato. Então, acho que é isso, basicamente. Obrigado, gente.